Fala galera, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Luninha e a gente vai brincar de comidinha! Não é mesmo? Você vai brincar de comidinha comigo? Vamos fazer muita bagunça e vamos fazer comidinha aqui em cima... Em cima do sofá! Primeiro a gente vai começar com a panela Vamos botar os legumes Tananana, tananana, tananana Ih, um está cortado já! Primeiro, calma aí, eu esqueci de um detalhe filha Primeiro a gente tem que cortar os legumes Corta o milho aqui para o papai? Corta para o papai o milho? Corta aqui para mim? Corta aqui na tábua, vai! Passa a faca! Olha como ela é esperta, ela consegue cortar o milho! Olha lá, agora arranca assim ó! Ih, corta o milho! Põe na tábua aqui o milho! Vamos fazer só um milho! Põe o milho na panela, deixa eu ligar o fogo Vamos botar o milho na panela? Bota aqui na panela assim ó! Vai filha, bota aqui! Não, a faca não! É só o milho! Bota o milho aí! Agora sim! Tira a mão da panela, você vai queimar a mão! Vamos fazer agora... Qual o nome desse legume, filha? Nem eu sei o nome... É pimentão esse daqui, né? Fala, pimentão! Fala, filha! Pimentão! Qual que você está cortando? Você está cortando a melancia? Eu estou me sentindo mal já! Estou falando sozinho! Ela não quer falar comigo, gente! Estou revoltado! Agora ela falou! É o quê? Qual o nome desse aqui? Pimentão, fala! Peixe! Não! Ah, tá! Esse é o peixe! Você quer fazer um peixe pra gente comer? É! Vai fazer? Faz então pra mim, um peixinho! Pra eu comer, filha? Faz! Bota aqui na panela, com milho, um peixe e com milhinho! É com peixe! Acho que fica bom peixe com milho, não fica? É com peixe! Vem cozinhar pra mim! Ela foi embora! Ela se foi! Ô, minha filhinha! Você tem que preparar a minha comidinha! Cadê o peixinho do papaizinho? Você não vai fazer o meu peixinho? Eu vou te ajudar a fazer o peixe, tá bom? Vamos botar o peixe aqui... Corta o peixinho! Vamos cortar o peixe? Ó! Vou cortar o peixe! Vem cá! Ó! Vem cá! Ela me abandona! Isso aqui é maneiro! Você bota a faquinha! Ó o barulho que faz! É velcro! Tá vendo? Que legal! Aí você cola o velcro aqui de novo! E você pode ficar cortando! Aí faz o barulho do corte! Fica maneiro! Eu fico viajando com isso daqui! Aí tem vários! Ó! Melancia! O nome disso aqui é o que? É berinjela! Tem milho! Tem vários! Aqui! Aí tem a tabuinha, ó! É melancia! Aí você abre mesmo do mesmo jeito, ó! Aí parece que tá cortando! É uma da hora! Quando eu era pequeno eu não tinha essas coisas! Vem! Cortar pro papai o peixinho! O peixe é difícil de cortar, né? Corta a melancia pro papai! Vai! Corta! Cortou com a mão mesmo! Você é forte! Você é forte? Qual você mais gosta? Milho, peixe ou melancia? Cuidado com a faca, hein? Pra você não se cortar, hein? Pronto! Cortou! Agora bota na frigideira! Bota na frigideira! Liga o fogo! Faz assim, ó! Faz! Faz você! É peixe! Faz você, o peixe! Posso provar o peixe já, moça? Não! Não posso provar o peixe? Não já tá pronto? Eu vou provar o peixe! Ó! 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 Hum! 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 Ó! Hum! Hum! O seu peixe, senhorita, está maravilhoso! Sabia? Ficou muito gostoso! Muito obrigado, viu? Por você ter feito o peixinho pra mim! Tá bom? Às vezes eu passo horas brincando com ela! Só que às vezes eu nem gravo! Geralmente, tá... Eu gravo... Eu brinco muito com ela de coisinhas assim! E eu tenho sentido falta, galera, de gravar mais! É... Tô tentando aos pouquinhos voltar com a frequência que o canal tinha antes! Sabe? Eu acho que vocês estão com saudade e eu acho que já me deu saudade também de voltar a gravar! Eu tô com saudade dessas coisas de gravar a minha rotina! É um bagulho que eu gosto de fazer, tá ligado? E eu queria até pedir desculpa pra vocês pelos meus sumiços! Mas são coisas pessoais! Né, Deus? Eu tenho dado umas sumidas! Coisas da minha cabeça! Coisas... Né, coisas minhas, tá ligado? E... Eu percebo que... Hoidor! Toma, filho! Aí eu percebo que... Eu ter... Dado a diminuída também na frequência... Me deu... Me piorou um pouco! Sei lá, minhas... Minhas coisas da minha cabeça! Minha saúde mental, tá ligado? Minha ansiedade! Minha... Meus pensamentos negativos às vezes! Sei lá! Às vezes a gente brisa numas coisas dessas, né? Mas... Aos pouquinhos vocês estão vendo que eu tô voltando! E eu quero cada vez mais... Postar com cada vez mais frequência aqui... Já que isso é um negócio que me faz bem... Eu quero voltar! E eu quero voltar a ter esse contato mais legal com vocês... Da gente... Vocês interagirem nos comentários! Voltem a comentar nos vídeos! Voltem a dar like! Porque vocês não sabem o quanto vocês vão me motivar! Voltando a fazer isso! Eu tô precisando ver... Eu tô precisando ver vocês aqui comigo, tá ligado? Tô precisando ver... Tipo, igual vocês comentavam antes, assim... Tipo, ah... Sei lá! Coisas legais, mano! Sei lá! Os comentários de vocês sempre me fizeram muito bem nos vídeos! Sabe? Os comentários dos vídeos é o que me fazem querer... Falar, gravar mais... Pô, aquele fulano de tal... Aquela fulana de tal... Comentou tal coisa... Pô, eu vou gravar isso aqui porque ela pediu... Porque ele pediu... Tá ligado? Então é isso! Eu prometo tentar voltar com a frequência, tá bom? Juro, juro! Eu tô tentando de coração! E a Luna tá numa fase muito legal de filmar! Eu quero ter muito registro da Luna aqui no canal... Até pra eu poder assistir daqui a algum tempo! Então eu vou passar a filmar muito... Fazendo muitas coisas com a Luna de interações, de brincadeiras... Vou fazer muito esses conteúdos assim... Beleza? Da nossa rotina... Como sempre... O que que foi, meu amor? Saiu bolada com alguma coisa do brinquedo... Mas... Eu vou focar bem mais, tá bom? No canal... E eu quero muito voltar até a frequência... Quem sabe aí... Três vídeos na semana... Tá ligado? Tô querendo voltar a fazer isso... Mas vocês precisam mostrar que vocês estão comigo, sabe? Eu quero ver vocês comigo, sabe? Tipo... Comentando, dando like... Eu quero ver, tipo... Porque... Pra eu voltar até a frequência de antes... Eu preciso saber se vocês estão comigo... Desejando a mesma coisa, tá ligado? Empolgados com a mesma coisa... Ou vocês estão tipo... Ah, tanto faz, mano... Se você postar ou não, tô nem aí... Eu não quero... Tipo... Eu quero vocês comigo, tá ligado? Eu quero ver o... Sentir a presença de vocês junto comigo... Demorou? E o carinho que a gente tem, né? Eu com vocês... Vocês comigo já são de muitos anos... Muitos comentários... Que eu recebi na minha vida inteira... Que... Vocês se sentem parte da família... Quando vocês assistem os vídeos... Pô... Isso é muito maneiro... E eu sinto que eu perdi isso com o tempo, tá ligado? Mas foram coisas da minha cabeça... Tô dando esse breve desabafo aqui no vídeo... Porque desabafo quando vem na cabeça é assim... Vem na cabeça e a gente sai falando na hora... Então por isso que eu tô falando aqui do nada... No meio de um vídeo... Tá ligado? Então é isso... Obrigado por tudo... Valeu? Vamos aí, vamos aí... Vamos continuar... Vamos continuar... Vamos continuar... Que o canal não pode parar... Sem desanimar e vambora... Beijo! A Paola falou... Que a Luna... Hoje... Está muito fofa... E muito gostosa... Porque semana passada... A Paola não estava vivendo, gente... E olha o que a Paola ensinou para a Luna... Faz aí, irmão... Faz aí o que você ensinou para ela... Faz aí, irmão... Filha, vamos lá... Desenrola... Quebra de ladinho... Desenrola... Joga de ladinho... Joga de ladinho... Joga de ladinho... Luna do céu... Você está dançando os Havaianos, filha... Não adianta você botar aí... Que loucura que vocês estão arrumando... Gente... Gente... Vou falar um negócio para vocês, galera... Quando junta essas duas aqui... Ninguém para, velho... E elas não param um segundo, mano... Olha isso... Olha isso, cara... A Luna está brincando de derrubar ela, né? Você está derrubando ela, sua prima? Ah, meu Deus... Que isso... Olha a Lavina como está grande... Estava lá em cima até agora... Trabalhando... Agora eu desci aqui para o escritório... Que eu o dia inteiro trabalhando hoje, galera... Eu nem filmei... Estava fazendo... Vídeo lá... Live... Editando vídeo... Aí... Deixei agora... Depois de ficar o dia inteiro trabalhando... Estou aqui brincando um pouquinho com elas... E é isso, mano... Os dias da semana são meio que assim, tá ligado? Não tem muito o que fazer... É mais trabalho mesmo... Ficar com os filhos... Essa é a nossa rotina... Mas vocês veem que mesmo assim eu estou filmando, tá ligado? Estou filmando a nossa rotina... Como eu prometi para vocês... Vídeos com mais frequência... Estou conseguindo cumprir aí... Pelo menos por enquanto... Vamos ver até quando... Ficou animado de gravar para vocês ou não... E as garotas estão aqui na loucura... E elas estão na loucura... Você vai derrubar a sua prima? Ó... Chegou a Paulinha aí... Elas estão brincando de se agarrar e derrubar uma outra... Vai dar merda... Vai, vai dar merda... Estou até filmando para ver essa merda rolar... Vamos jantar, Luninha... Vai jantar, minha filhinha? Luna, para... Vai machucar... Não, 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 não... Não, não, não... Não nada... Sim, sim, sim... Olha a ideia, cara... Olha a ideia... Com a cara na bunda da outra... Vai jantar, Luninha... Meu Deus... Vai sair duas juntas... O bagulho fica louco, velho... Vamos jantar, Luna... É macarrão... Macarrão, filha... Sua comida favorita... A felicidade quando é para comer macarrão... A felicidade do macarrão... A felicidade do macarrão, né, Lavine? É... Você também gosta, Lavine, de macarrão? Sim... Qual a sua comida favorita, Lavine? Comida que você mais gosta de comer? É... Com batata... Hum... E... Batata, mas o que? E macarrão... Com arroz... Hum... Macarrão com arroz? Com feijão... Hum... E... Eu gosto... Com cenoura... Você come macarrão, arroz e feijão? Abóbora... Caramba, você gosta de cenoura e abóbora? E... Batata palha... Batata palha? É... E batata? É... Mô, ela come feijão com macarrão e arroz? Hum... Hein, mô? Oi... Ela come macarrão com arroz e feijão? Ah... Não? Ela tá falando as comidas que ela gosta... Não necessariamente não... Ah, tá... Eu achei que ela tava falando tudo isso misturado... Fala... Gente, que gororoba... Lá lá... Senta... Pra ela poder comer... É... Senta, filha... Senta... Vai, fecha a porta... Ah, a Luna tá muito fogueta pra comer... Vem... O que que vocês tão arrumando, gente? Sério... O que que vocês tão arrumando? Me digam as duas... Em cima do sofá... Vão... Vão... Não quero vocês... Não, não... Luna, você não, tá? Quer dizer que você tá feliz? Vai pra rua? É? Vem... Vamo lá no shopping que eu tenho que... Eu tenho que... Fazer um novo... Fazer... Tirar uma nova foto... Pra renovar minha carteira de motorista... Que está pra vencer... Aí vamo lá no shopping... Levar a Luna também... Pra comer uma batatinha do McDonald's que ela gosta... E vai... E vai tirar a identidadezinha dela... E a... E aí a gente saiu do quarto com ela arrumada... Aí ela vem toda feliz... Pá... Uá... Pá... Uá... Fica toda feliz que não vai pra rua... Ela ama uma rua... Ó... Tá tirando o sapato por quê? Acabou de botar... Mamãe o sapato? Fica com o sapatinho... Pra ficar bonita... Pra falar... Que linda! Toda vez que a gente arrumar ela... Pra sair alguma coisa assim... Ela vem arrumada... Meio que desfilando e fala... Que linda! Como se fosse pra gente falar dela... Tá ligado? Se a gente não falar... Ela fica bolada... Ela mesmo fala... Que linda! Muito engraçado... É filha... Você não fala isso? Que linda! Assinar? Tá... Já resolvi o meu... Vou fazer o exame de... Vou ter que ligar agora pra clínica... Pra fazer o exame de vista... Pra renovar minha carteira de motorista... E agora a Luninha... Vai tirar... A identidade dela, né? Paola teve que ir em casa e voltar, mano... Paola pegou um Uber... Foi em casa... Pegou a... Certidão de nascimento da Luna original... E voltou... Porque ela tinha trago a Xerox... E não podia com a Xerox... Ela teve que ir em casa e voltar, mano... Eu fiquei aqui esperando... Vai tomar tempão... Mas a Paola já voltou... Tá resolvendo ali já... E... Vamos tirar a identidade da Luna agora... Vai tirar a fotinha de Xuquinha, gente... Que coisa mais linda! Bom, bora! Tirando foto pra identidade... Eu não manto... Dança, risa! Pra ele, olha lá! Dança, risa! Olha a pratinha aqui, ó! Dança, risa! Abaixa a mãozinha! Que linda! Tá achando uma canção dela... É só uma canção dela... Não! É pra ela rir, pô! Não, pô! Olha a putinha! Ah, meu Deus! Olha pra mim que foi! Ah, não! Na manhã... Gente, a digitalzinha dela agora, ó! Meu nenenzinho tirando a identidade! Eu não aguento essa fofura! Meu Deus do céu! Pai babão total! Não aguento essa fofura! Não aguento essa fofura! Meu Deus do céu! Pai babão total! Ela mesmo já botou! Filha, você é muito esperta! Acabamos, gente! Agora eu tô mandando uma voltinha no shopping! Tô vendo umas coisinhas pra Luna! Sapatinho! E ela tá aqui! Doida escolhendo, ó! Papato! 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 Tá querendo, filha! Vamos ver essa daqui! Olha essa aqui que bonita! Vem cá, Bito! Vem cá, Bito! Vem cá! Olha isso ela falando! Olha que Bito! Você achou Bito, filha? Olha essa! Essa aqui é linda, filha! Vamos experimentar essa! Você achou essa bonita? Olha! Você tá precisando de uma sandalinha! Olha! Olha! Essa bonita, filha? Vem cá! Bonita essa, né? Gostei! Com brilhinho, pá! Vamos experimentar! Só um! Aquele ficou grande! Paula foi pegar um número menor! Aí ela tava aqui falando! O outro pé, papai! Perfeição do papaizinho! Sabe o que você vai comer agora? Daqui a pouco? Você vai comer batatinha do Mc Donald's daqui a pouco! Sim, sim! Você vai colocar? Não, não coloca não! Mamãe foi pegar um sapato pra você experimentar! Fala pra galera! Desenrola! Bate! Desenrola! Bate! Desenrola! Bate! Que linda! Que linda! Que linda! Não falei que ela fica falando? Que linda! Quando ela bota um negócio novo, ela fica... Que linda! É! Essa ficou uma gracinha! Mas a outra achei mais... A hora que a Luna mais gosta! Da tatata! Tá quente! Tá quente, filha! Calma! Hum! McDonald's é muito bom! McDonald's é vida! Pegou canudo, amor? Mamãe vai te dar, tá? Vocês não servem mais canudo, né? Ué! Achei que não servia mais canudo! É de papel! Vamos pra patata! Tá quente, tá? É! Eu tô nervoso de coisas de papel, velho! Tô muito nervoso de botar coisas de papel na boca, sério mesmo! Tô todo arrepiado! Uh! Mas McDonald's é vida, não tem como, né? Tá quente, sério! Ai, já amassou o canudo! Nem usei e já amassou, ó! Tá muito quente! Nem tanto assim, tá bem salgado, é isso sim! A sua não tá, mas a minha tá! A Paola falou... A gente acabou de comer aqui, né? Tamo vendo a Luna comendo! Aí a Paola falou que... É muito gostoso ver a Luna, tipo, toda independentezinha, no cantinho dela... Com pacotinho de batata dela, com suquinho dela, tranquilona, comendo sozinha... Cara, passa muito rápido! A do outro dia ela não bebeu de colo, velho! Agora ela senta sozinha e come lá, tranquila, de boa! Ó lá! Não calaça, né filha? Tá gostoso, Cuco? Tá aqui! Ai, ai, McDonald's é vida, é muito bom! Acabamos de comer, agora... Vamos passar na C&A ali, ver mais alguma coisinha pra Luna... E depois vamos embora! Passando aqui no final do vídeo... Dia seguinte... Acordei agora, de manhã... Pra... Falar obrigado por terem assistido mais o vídeo! Se você chegou até aqui nesse vídeo... Deixa o seu like, deixa o comentário! Tô tentando voltar com a frequência de vídeos, então... Me anima aí! Comenta bastante! E é isso! Tão gostando de vídeos assim? Com vários momentos aleatórios, de dias diferentes? Comenta! Eu preciso saber o que vocês estão achando! Tá bom? Por favor! Comente aí! Se você chegou até agora... Comente se vocês querem mais vídeos assim... Com momentos aleatórios, de vários dias... Juntos! Tá bom? Beijinho no coração! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí! Tchau, tchau!